E um homem morreu num acidente entre um carro e um caminhão no sábado à tarde na BR-369 entre Campos Gerais e Boa Esperança, no sul de Minas. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima é Mauro de Paiva Rodrigues, de 51 anos, que dirigiu o carro. Ele era de boa esperança. O motorista do caminhão, Isaías Freire, de Lima, de 41 anos, disse que no momento chovia bastante e o carro invadiu a contramão. Isaías passou pelo teste do bafômico, que não acusou nenhuma alteração. O corpo de Mauro foi enterrado ontem à tarde no cemitério municipal de Boa Esperança. É um golzinho em bola lá, ali, eu vou falar um pouco assim, não sobrou nada. Olha lá, rapaz, tem um fitinho de 147 ali, olha lá. Fazia tempo que eu não vi aquele carrinho ali. Olha só, foi a pancada, hein, chovendo, sem acostamento, entrou na contramão, bateu de frente com o caminhão.